Um lindo espetáculo musical de Natal foi realizado nesta quarta-feira na Igreja Matriz da Sagrada Família. O Ministério de Música da Paróquia conduziu todo o espetáculo. Acompanhe. 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 Muito bem-vindo e muito bem-vinda para esta noite de bênção, esta noite de graça Em que viveremos com certeza muitas orações e muito rezaremos com aquilo que será apresentado Então a nossa gratidão a você que nos acompanha, a você que reza e que cantará com certeza conosco Nós gostaríamos que sinta esse abraço, um abraço aconchegante da Sagrada Família Por meio de tudo isso que fizemos aqui nesta noite Que o Senhor sempre renasce e que possa sempre renascer em nossa vida Que nós possamos olhar para este ato, olhar para o Natal e também nós podermos renascer Senhor Começar um novo ano, começar uma nova vida, não importa, não importa o que passou, o que fizemos O que importa é que nós temos o hoje e podemos fazer coisas melhores Obrigado Senhor por todas as pessoas que nos ajudam a descobrir o sentido da cruz do sofrimento Mas a descobrir o sentido também da verdadeira alegria Obrigado Senhor por nos ter dado Maria Santíssima Maria Santíssima e São José Uma família sagrada A família que nos ajuda, que nos ensina a preparar o terreno A preparar o presépio A preparar o nosso coração como sacrário para Jesus menino habitar em nós A preparar o nosso coração como sacrifício Vim de cristãos Vim de cristãos, vim de apofia E nos cantemos de louvor E nos de paz e de alegria E nos de anjos do Senhor Amém 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 Amém.